Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estava fazendo a live no Por Dentro e Por Fora Carros, resolvi fazer uma live aqui rapidinha para a gente ler os comentários do nosso canal aqui, Cláudio Mendes, Pequenos Reparos, então os comentários legais, estou para fazer esse vídeo tem bastante tempo, mas hoje eu resolvi pegar aqui para gravar, fazer esse vídeo, que é o seguinte, vamos dar uma lida nos comentários, Cláudio Mendes, Pequenos Reparos, aqui estamos em nome de Jesus, fez um comentário no deck de piscina, esse deck eu fiz há um tempo atrás, está só para cobrir a piscina, é um deck todo de madeira, deixa eu colocar o fone aqui, que eu fico sem retorno, fica ruim, não dá para saber o tom de voz da gente, como é que está, então assim fica melhor, dá para saber melhor o tom de voz aqui, então ela perguntou, ela fez um deck de piscina que eu fiz há um tempo atrás, já tem um certo tempo, tem uns dois anos, já está funcionando super bem, ela perguntou como se chama essa tabuazinha de madeira, obrigada, essa tabu que eu usei foi um assoalho de roxinho, é uma madeira bem resistente, pode fazer com IP também, que funciona super bem, chama-se assoalho, assoalho de roxinho no caso dessa aí, está muito bonita e funciona muito super bem, muito obrigado pelo comentário, não coloquei o nome, está em nome de Jesus, em nome de Jesus é sempre bom falar de Jesus, muito obrigado pelo comentário, fico a Deus tudo de bom para você, o Léo também comentou que quando fazer, como fazer quando a torneira não para na posição certa, qualquer coisa que você tiver para conversar na live, pode conversar, tá gente, eu vou tentar responder para vocês aqui, eu vou olhar rapidinho para vocês, pode ir fazendo comentários aí que eu vou tentar responder, tá, na medida do possível eu respondo agora ou respondo outro dia, você pode fazer as perguntas na própria live ou então em qualquer vídeo do meu canal que eu sempre respondo as perguntas, tá, essa live eu vou fazer sempre que tiver mais perguntas eu vou ir respondendo, não demorei a fazer essa live porque está acontecendo poucas perguntas no meu canal, então você pode fazer qualquer tipo de pergunta que eu vou tentar buscar a resposta para vocês, tá, o Léo deu um parabéns, como fazer quando a torneira não para na posição certa, isso é uma dificuldade que pessoal tem, né, quando a torneira, você vai colocar a torneira na parede e ela não para na posição correta, então, você tem que colocar uma fita na posição certa, o vídeo ensina perfeitamente como que faz esse procedimento de colocar a fita do jeito que a torneira fica mais fácil de parar na posição certa e quando não acontece forçar a torneira, também costuma quebrar a conexão na parede aí complica, tá, então esse vídeo ensina como colocar sem forçar muito a torneira e a torneira para na posição certa, eu me deu um parabéns, muito obrigado pelo comentário, Léo pelo elogio, tá, fico com Deus, tudo de bom para você, obrigado ao mesmo de coração o Marinaldo comentou consertar a torneira de um quarto de volta de dois jeitos ele comentou show sensacional parabéns pela explicação né, eu gosto demais de fazer esse tipo de vídeo porque é o tipo de vídeo que ajuda bastante as pessoas então eu tenho feito vídeos até o de 2015, meu primeiro vídeo inclusive o mais acesso tá chegando a 2 milhões de visualizações é o vídeo mais importante do YouTube quando se trata de registro de chuveiro fico muito orgulhoso, né, tenho ajudado tantas pessoas, então muito bacana demais, sempre gosto demais de ver os elogios muito obrigado Arinaldo muito obrigado mesmo pelo comentário, tá, obrigado mesmo de coração fico com Deus, tudo de bom para você deixa eu ver o que que é isso aqui constância comentou na grade cerca de cano de PVC ah, eu tive que fazer uma cerca em casa um tempo atrás, com cano fiz cano de PVC eu e meu irmão deu super certo, ficou bonita ela deve ter uns 7 anos então já até hoje tá perfeitamente tá muito boa a cerca, funcionou super bem ficou delicado, bacana demais se quiser dar uma olhada só colocar e escrever aí no no YouTube agradecer com cano de PVC como fazer ou então escrever Claudio Mendes também se chegar até o meu canal, dar uma pesquisada ficou bacana demais, ensino todo procedimento de como que faz, tá, super certo muito obrigado muito obrigado pelo comentário constância pelo elogio e com Deus tudo de bom para você história não tem um nome, muito bacana ela comentou no instalar kit de banheiro, papeleira e saboneteira um detalhe um detalhe como o procedimento de instalar o kit de banheiro esse vídeo também é bem antigo mas até hoje ajuda as pessoas obrigado, me salvou não estava entendendo o mecanismo desse troço o pessoal complica realmente para quem nunca colocou nunca mexeu acaba que é difícil mesmo de entender até quando vai entender já passou muito tempo então dá uma olhadinha no YouTube que tem muitas dicas meu canal tem excelentes dicas muito obrigado pelo comentário com Deus tudo de bom para você Marisa comentou no vazamento atrás do vaso como tirar esse vídeo é o segundo que tem mais acesso do meu canal espetacular muito top ensina como que tira o vazamento quando o vaso atrás do vaso no engate que tem atrás do vaso como tirar o vazamento trocando a peça sem tirar o vaso então funciona super bem o pessoal agradece demais uma coisa que normalmente a pessoa tem que tirar o vaso para fazer o conserto e através desse vídeo não tem necessidade de tirar o vaso você faz o reparo sem tirar o vaso então o pessoal agradece demais o trabalhão que ia dar para tirar um vaso soltar parafuso mexer com massa com muita trabalheira acaba que através desse vídeo troca rapidinho tira o vazamento e conserta super bem a Marisa comentou gratidão bacana demais então eu fico muito feliz quando o pessoal acerta assim dá certo com os vídeos tá muito obrigado pelo elogio Marisa um grande abraço para vocês tudo de bom tá fico com Deus aqui eu não podendo por fora motos é outro canal depois tem que fazer um outro vídeo para lá também isso daqui vamos ver se é dos reparos que é dos reparos o Geraldo comentou na válvula descarga disparando saindo muita água esse vídeo também ajuda bastante pessoal quando a água vai dar descarga e a água sai muita água acaba que desperdiça muita água e essa válvula é difícil de regular então tem uns procedimento que eu faço lá ensino pessoal e acaba que ajuda bastante que válvula descarga disparando saindo muita água essa válvula primor tá mas tem outros também daí da ajuda também no meu canal tem bastante vídeos só pesquisar que você consegue chegar no vídeo certo ele comentou sim valeu meu amigo obrigado fiz seu procedimento e deu certo normalmente dá essa válvula chata de mexer com ela ela bem chatinha mas vai mexendo vai ajeitando que dá muito certo sim obrigado pelo comentário Geraldo um grande abraço para você fica com Deus e tudo de bom o rachel o nome da minha subinha mesmo escrito escreve assim também rachel Raquel me salvou obrigada escreveu no consertar registro de chuveiro de pressão trocar a buchinha esse que está chegando a 2 milhões de visualizações é muito top já ajudou milhares de pessoas por aí afora tá bacana demais tem outro comentário aqui embaixo também Raquel muito obrigado pelo comentário tá tudo de bom para você e fica com Deus obrigado mesmo de coração o arquitor mandou um show realmente esse vídeo é top demais se você quiser conferir como que faz para consertar um risco de chuveiro pesquisa no YouTube aí Cláudio Mendes Pequenos Repares consertar o risco de chuveiro já vai dar um um dos primeiros vídeos aí que tem no YouTube muito obrigado pelo comentário Arcton um grande abraço para você ver com Deus e tudo de bom é isso aí pessoal deixa eu conferir só uma coisinha aqui eu vou colocar um carro no vídeo de um carro para vocês aqui tá eu tava fazendo a live de um carro só para vocês e para mim dar uma olhada aqui não e aqui nós justamente saber que quem tá comentando eu quero que você olhar por aqui e o Jonatara hoje deu um boa noite na live eu sou inscrito o seu antigo eu falo de Gama Brasília que bacana muito legal é ver os comentários pessoal né agradecendo muito feliz pelo só escreveu Jonatas Fica com Deus tudo de bom para você tá obrigado mesmo boa noite tenham todos uma boa noite bom então é isso aí pessoal queria só fazer aqui de vez quando eu vou dar essa entrada aqui tá no canal para responder alguns comentários e tal de quando eu vou dar essas entradas aqui no canal para gente ler e pedir elogiar agradecer responder também alguma pergunta tá se você tiver alguma pergunta alguma coisa pode escrever para a gente que a gente vai sempre responder muito obrigado tá pela comunidade todos vocês estão em todos uma boa noite valeu mesmo de coração